Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Hoje não. Hoje não, cara. Hoje não. Quem sabe na próxima, irmão. Me subestima aí, cara. 100 pontuações na ranqueada. Popovski. Ou é Smurf. Vamos ver como é que vai ser. Todoruku vs Bakugou. Todoruku vs Bakugou, cara. O cara botou todos os itens que ele ganhou na parada. Todos os itens que ele ganhou no modo história, ele botou. Oh. 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 O que é isso? Olha o gelo! O cara é iniciante mesmo! Ué, o cara usou a quebra de combo fora do combo? Ele tava esperando pra usar o especial dele, só que o especial dele não me acertou, cara. Usou outro especial, mano? Moleque tá insano, clã! O moleque tá usando o especial pra todo lado! K.O. Ai ai! Flash! Nice! Au! Tomei outra! Nice combo, cara! Filha da mãe! Me pegou, clã! Maldito seja! Ele usou assistência, eu acho que nem era pra quebrar o combo! Toma, cara! Baixou minha demo, vou ver o que dá pra fazer! Vai que vai! Falou, mano Dark, é nóis! Falou, mano Henrique! Tamo junto! Toma, cara! Um Shoryuken! O personagem dele parece que vai pro carnaval, sim! Tomou-lhe um Shoryuken, clã! Ué! Ele se precipita muito em usar um especial aleatório! Au! Quebra tudo! Au! Morreu! Hihihi! Zoneamento, clã! Pra garantir a primeira vitória na ranqueada! Zoneamento! Foi torrado! Foi, mano! Já sabem qual será o próximo personagem do Shinobi? Ainda não, cara! Eu desinstalei ele e depois me nasceu! Fala, gato! Muita gente deu uma desanimada aí nos últimos tempos do Shinobi Striker, cara! Muita gente mesmo! E aí é complicado, né, velho? Eu até pensei em pegar ele agora nessa promoção no PS4! Mas, qual que é o grande problema? Olha o cara! Tem a mesma quantidade de pontos que eu! Qual que é o grande problema? Ahhhh! O jogo do Demon Slayer tá chegando, né, mano? Tá chegando aí já! Tá, vamos nós, clã! O que é que nós enfrentaremos? Todoroku versus Rapia! Nunca enfrentei um Rapia! Não faço ideia de quais sejam os golpes dele! Não faço a menor ideia! Cara, primeiro passo foi pulo! Ó, ele sabe combar com o Rapia! Au! Au! Tá! O cara manja do jogo também! Ah, olha aí, ó! É isso, mano! Os caras só usam assist de quebrada, clã! O cara... Esse maluco não é novato! Nem aqui, nem na China, mano! Nem aqui, nem na China que ele é novato, tá? É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês! Ah, não pegou! Ele não é novato nem aqui, nem na China! Olha isso, mano! Olha o range dessa assistência, cara! Pelo amor de Deus, cara! Isso não existe não, mano! Olha o range dessa assistência! Defende aí, então! Hoje não! Hoje não, cara! Hoje não! Quem sabe na próxima, irmão! Quem sabe na próxima, irmão! Me subestima aí, cara! Me subestima aí! Quem sabe na próxima! Ah, fala dele! É, ele passou por cima do gelo, cara! Hihihi! Pó, cara! Ah, qual foi? O negócio dele é pular e dar esse dashzinho pra escapar da parada! Olha isso! Ele pula pro lado e ainda pega ainda! Que paia, mano! E ainda usa o golpe da... O golpezinho! Invencível! Não foi hoje que o seu assiste pegou! Toma um especialzinho do Bakugou, cara! Não pegou! Como assim não pegou? Ai! F! Toma um socão! Bom! Eu entendi a jogadinha que ele faz! Vamos ver o terceiro round, se ele vai manter a mesma estratégia... Ou vai mudar! Vamos lá! Tá vendo? Aos poucos a gente pega! Ai! Me pegou! Hoje não! Como não pegou? Pelo amor de Deus! Como que isso daí não pegou, cara? Ué! Tá bom! Vou continuar defendendo aqui! Ai! Quebrou ainda a guarda! Que escroto! Ai! Como que me pegou isso, cara? Tá acirrado o bagulho aí, clã! Será que mata? Será que mata, clã? Uh! Quase! Hoje não, irmão! Hoje não, cara! A vitória é nossa hoje, meu querido! Pode usar a assistência do Shinso aí! Que o barata é louco, cara! O barata é louco, clã! Não vai tancar, não! É! Fala dele! 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 Legenda por Sônia Ruberti